Fala galera, beleza? Bora jogar BB chegando com mais um vídeo Vamos para mais um episódio da nossa série do Days Gone Continuar a campanha principal A gente vai fazer essa missão Essa missão aqui de ponta de controle Tá no nosso caminho aqui, vamos pegar pra fazê-la Vambora A vida atual não foi nem uma surpreza para quem tinha me ouvido quando rolou toda essa merda E eu? Sou todos A maioria dos que denunciavam o governo Bom, as coisas não deram muito certo, queridos Os cemitérios estão cheios de mártires Aqueles que tentaram denunciar os truques e as mentiras que presenciavam Eu sei Por que vieram a tragédia? Eu comecei a Rádio Oregon Livre nas últimas semanas antes do governo desabar Eu transmitia de um furgão sem identificação Indo de cidade em cidade Nos dias em que as estradas ainda não estavam cobertas de carros e as pontes ainda estavam de pé Tentando impedir os frenéticos Em vão Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Não, Copeland, os cemitérios estão cheios de frenéticos, não de mártires E você tinha que ficar rodando por aí Porque se alguém achasse o teu furgão, ia explodir ele inteiro Só pra gente não precisar ouvir essa merda de Rádio Oregon Livre Galera, já deixa o like pra fortalecer o canal Se inscreva se não for inscrito Bala pro jogo Carro de polícia é bom Carro de polícia é bom Tem munição Vou pegar aqui Esse ponto de controle A gente já fez um parecido Tá Desinfectado lá o tanto A gente vai ter que achar gasolina Não tem energia Não tem energia Pra variar Olha o gasolina lá em cima Achar gasolina é ligar o gerador Aí a gente consegue entrar lá Uma passagem pro telhado? Combustível Não É só pular agora Pode ser Não tem energia É só Esse... É só Algunas ONGs Nesse Nesse Você vai atrair todos eles pra cima de mim. Não resistam a Nero ou as autoridades humanais. Fiquem em fila. Não resistam a Nero ou as autoridades humanais. Fiquem em fila. Continuem andando. Intentar evitar o caricato será fechado. Intentar indistir o que os cais da Nero será fechado. Não resistam a Nero. O injetor da Nero foi o que o médico receitou. Quem estiver em um veículo, fique no veículo. Quem estiver em um veículo, fique no veículo. Quem estiver viajando seu pronto deve manter o pronto reunido. Se você precisa... É melhor prevenir. A informação é que é a Rádio. Esse é o mesmo. O que é que você está falando? Tem mais um trem. Chegando rápido! Mentira! Tem mais um trem, chegando rápido! É! 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 Lá, é! Eu disse! Precisamos de mais uma cruza. De reto da escavadeira! Ou vamos ter que fechar esse local? Senhor! Você não entendeu! Teu vulc não! Aqueles putos de Portland não me ouvem! Caralho, que rua Mostra o pecado aqui Todas as camas da minha testemunha Chegem de gente sangrando os olhos Eu creio, ninguém responde O que você tá falando, caralho? Ninguém responde, caralho Anda, 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 anda Ah, meu Deus 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 Bom, agora vamos pra Essa missão, acho que aqui não dá pra fazer É Vamos pra essa daqui, então Ali Ali Oh, meu Deus O que nos enviaram essa merda aqui? O que eles eram uns putos? O que é isso? Que cara aqui? Beleza O que é isso aí? Aliás, Zuccat O que é isso? As notas aqui É isso Beleza Onde? Saquei Deixa eu ver Aqui Mais recompensas Mais recompensas Onde 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 A A Onde O que é essa caixinha aqui, deixa eu dar uma olhada. Outro centro, daneiro. Será que tem alguma coisa dentro daquela unidade médica móvel? Mais um centro, galera. A gente pode pegar um. Será que vale a pena a gente mexer com a ensina uma olhadinha? Achei o girador. Ah, tá aqui, tá fácil. Combustível. Tava precisando. Deixa a moto pro próximo. Beleza. Aí vai, tá bom. Inclusive, o verde é sempre bom. O que tá aqui, pariu, por favor? Merda! Que mal! Abra, filho da puta! E aí vai, filho da puta. E aí vai, filho da puta. Está logo. Ok, agora sim. Merda, quase no fim. Tudo se aproveita. Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda consigo. Infusível, isso. Isso, agora vai rolar. Isso deve resolver. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Tem que ter alguma coisa aqui dentro pra valer o esforço. Um injetor. A Nero tinha altas paradas legais. Opa, bom, deu certo. Outro daqueles microgravadores. O que aconteceu aqui? Solta! Caralho, disse pra soltar! Moça, você precisa voltar pro seu veículo. Vamos, gente. Espera, espera. Mais um pouco, duas horas, três, duas pessoas doentes. Não precisa fazer um novo autoridade. Só precisamos de um novo diálogo. Moça, você precisa voltar pro seu veículo agora. Ed, tem água mineral aí? Dá pra ela. Dá pra ela. Obrigada. Ok. Agora volta pro seu veículo. Vamos deixar mais gente passar logo. Por favor. Obrigada. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Repare eles, que eu também sei que eu vou dar. Eu menti pra ele. Que eu não tenho nenhuma gasolina por aqui. É isso aí. Tchau. 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 Opa. Acampamento de maltrapilhos. Os filhos da puta que armaram emboscadas por aí, né? Não, 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 não. Tchau. Fala. É isso aí. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Ah! 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 De muitos assassinos! Eu não posso deixar nenhum escapar vivo! Beleza! Anda, anda, anda! Tem gente vindo! Tem gente vindo! Comença! Até que enfim... Ele não vai se mexer! Pega ele! Não! Não, não! Puta que pariu! Pega esse susto! Ele matou ele! Perdeu o suco! Pega ele! Você pode matar vagabundo, é isso? Estão gostando agora? Ninguém... Pega ele! Eu fico com isso! Não sobrou muita munição! Caralho! Já era! E生 era! Lava chão! Vai lá! O que é isso? Preciso disso mais do que você. O que é isso? Não, 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 eles estão... Não, não, não dá pra me esconder aqui, eles estão me vendo. Agora te peguei. Ando aí! Aparece aí! Ele vem tocando, chega perto! E aí! Vámonos! Não dá pra se esconder, seu filho da puta. Não dá pra se esconder. 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 Sempre preciso disso. Não dá pra se esconder. 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 Não dá pra se esconder.